Vira, convida, trabalhar, vamos cantar Vamos dançar Vistão tirou a surtina, pegue seu par A noite é uma criança, é o universo que a virá convida Trabalhar, vamos cantar Pra expandar a tristeza, extravasar E celebrar essa noite é o universo que a virá convida Vem dançar Com exuberância a dama encanta a cara girar E com elegância um homem com dois passapassos a marcar A pista reluz, feito um chão de estrelas no céu mais belhar Ia vibrar Com os metais a soprar Vestido, sandália, um termo de linho Um beijo, um chameiro, um simples carinho Amigos, amantes, casais e sozinhos A dança e o amor estão no ar Amigos, amantes, casais e sozinhos 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 O que é isso?